E veja outro destaque do agronegócio. Essa semana nós mostramos aqui no Balanço no Campo que funcionários de uma empresa do setor ferroviário do Canadá haviam entrado em greve. Nesta quinta-feira foi anunciado o fim da paralisação. A empresa vai retomar o transporte de cargas após dois dias. Detalhes sobre a negociação não foram divulgados. A greve teve início porque os trabalhadores reivindicavam melhores condições de trabalho e aumento salarial. De acordo com o sindicato da categoria que representa cerca de 3 mil funcionários, as conversas começaram em setembro do ano passado. Segundo a associação que representa o setor de fertilizantes no Canadá, essa paralisação prejudicaria o setor, já que atualmente 75% de todos os fertilizantes no Canadá são transportados através de ferrovias. Vale lembrar que o Canadá é um dos maiores produtores de fertilizantes no mundo. No caso do potássio, o país é o maior produtor.